Boa tarde pessoal do canal, aqui estamos com o nosso amigo, ele é adestrador né, de animal né, fala um pouco né, isso de cães, fala um pouco desse cachorro aqui, ele mais ou menos tem o que de altura será, de pé, dois netos, mas aqui ele já cresceu tudo que tinha que crescer, ele não é brabo não né, adulto, não, é você, é um dócil, é um dócil, esse cachorro ele vale o que no mercado? Esse aqui é um monte mesmo, é um valor de 3 mil reais, 3 mil, meu Deus olha pessoal, então quer dizer que quando você passa na rua o pessoal fica olhando né, porque não se encontra cachorro desse tamanho né, Todo mundo quer tirar foto, quer filmar, porque aqui não tem, essa região não tem, ela é a única que tem aqui nessa região, que é dessa raça aqui, é o dog alemão, Então pessoal, estamos com o nosso amigo aqui, ele, acho que ainda não tem seu canal né, mas ele vai fazer um canal de adestramento, para acompanhar o trabalho dele né, E aí toda vez quando ele passa, aquela vez ele passou aqui, eu filmei o cachorro, vocês viram lá, e agora ele está bem perto né, agora estamos filmando ele de perto ó, Já é bem ensinado né, preparado, eu acho que aqui na cidade é o único né, que tem, Sim, aqui na cidade, Coração Péu é o único cadastrado, porque, porque não é qualquer um que compra um cachorro desse né, Não, não, quanto você falou que vale? Isso aqui vale 3 mil, filho ótimo, meu Deus, e adulto assim já é mais caro, pronto, Não, adulto é mais caro né, entre 5 mil a 10 mil por aí, meu Deus, olha o tamanho desse animal, Essa aqui deve comer muito né, essa aqui come bastante né, e é uma cadela né, e o animal para cruzar com ele tem que ser um igual, Tem que ser da mesma espécie né, para ser um filhote assim, sim, para não sair né, É, porque se for cruzar com outra espécie não vai ficar bonito que nem ela né, Ah, é verdade, verdade, mas isso aí, você tem algum recado para o povo aí? Não, é só, se alguém quiser comprar um cachorro dessa raça aqui, não é um cachorro para cão de guarda, É um cachorro assim, bonito para ficar em casa né, para passear, para ficar com as crianças, E ele não é também tipo, se ele vê outro cachorro ele não é, não é avançador né, tranquilo, calmo, não é agressivo né, Não, bem tranquilo, né, que bom né, É isso aí pessoal, se alguém quiser comprar um cachorro desse aqui, é só entrar em contato com nós, a gente passa para ele, E aí ele consegue, um cachorro desse aí, eu sei que vocês estão assistindo aí né, compartilha o vídeo com as pessoas, É, estamos no nosso canal no Youtube, mas vamos jogar no Facebook também, É, ele, ele achou que é, que eu tinha postado aquela vez no Facebook, mas no Youtube né, No Facebook eu não coloco né, é difícil, mas dessa vez vamos colocar né, que muitas pessoas também assistem, Isso, interesse né, interesse de adentrar cães, estamos aqui na, aí aqui em Coronel Sapucaia, Isso, estou adentrando o Capitão Bábio, Coronel Sapucaia né, Aqui no Paraguai, no vizinho né, Você que quer né, só, Isso, vai entrar em contato com a gente ali, Eu venho do Márcio Batista, tem um contato aí, Isso, o Márcio Batista no, no Facebook e no Youtube, você manda aí no PV, Que eu já entre em contato com ele né, daí, Isso, Aí vamos, isso, você que é da região, muito lindo o cachorro hein, Vou até pedir para ele tirar uma foto comigo, com esse cachorro aqui, Vamos chegar bem de perto, Para você ver a carona dele aí, Meu Deus do céu, olha, Olha a pata desse animal, Olha o tamanho disso aqui, Muito grande,